É 60? Paga a luz. Paga, paga, paga. 60 não tinha. Daquelas vezes quando falta luz. Todo mundo quieto. Ele vai entrar, ele vai entrar. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Acende, acende. Parabéns pra você Nessa capaqueira Muita feliz que me abençoe Hoje um feliz Que muito feliz pra você Nessa capaqueira Muita feliz que me abençoe Juntos anos de vida Bebouca, senhor. Ei, não imaginávamos as coisas... Não. Essa foi, não. Por que a gente descobriu isso aí? Nós descobrimos o seu bom para. É ola! É ola! É ola! 3, 2, 1 Apaga a galerinha Chegou a hora de apagar a galerinha Não, 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 vai cuspir, vai cuspir Obrigado